Música Em mais um dia de tumultos, a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara consegue aprovar a realização de audiência pública para tratar dos casos de pedofilia no Acre. A autora do requerimento foi a deputada Antônia Lúcia, que solicitou a presença de autoridades acrianas para debater o assunto. As manifestações contra e a favor do presidente da Comissão de Direitos Humanos levaram o deputado Marco Feliciano a transferir a reunião para o plenário da Comissão de Constituição e Justiça, onde os trabalhos foram realizados a portas fechadas. Do lado de fora, simpatizantes de Feliciano defenderam a permanência dele na presidência do colegiado, enquanto representantes de movimentos contra a homofobia e o racismo pediam que o deputado renunciasse ao cargo. O parlamentar é acusado de fazer declarações de cunha homofóbica e racista e da prática de estaleonato, mas o deputado Henrique Afonso acha que esse é um problema político. Nós estamos enfrentando um problema que ele é muito mais político do que regimental. Terceiro, senhor presidente. O senhor presidente teve uma atitude nobre, democrática, republicana. Nós tomamos aqui uma decisão para restringirmos a participação na Comissão de Direitos Humanos por força de inviabilidade da temática que é a essência e a coisa mais importante dessa comissão, por conta da história que nós pensemos e não é só nós, o Brasil inteiro. Seguranças da Câmara montaram um esquema especial de isolamento para evitar que os manifestantes chegassem até a porta do plenário da CCJ, sendo permitido apenas o ingresso de parlamentares e da imprensa. Em ânimos mais calmos, a deputada Antônia Lúcia conseguiu aprovar requerimento para a realização de audiência pública, em data a ser confirmada, com a participação do delegado-geral de Polícia Civil, Emílson Farias de Souza, do secretário de Segurança do Estado, Reni Grebner, do defensor público de Onóbrega Leal, do juiz da infância e da juventude, Romário Divino Farias, para que prestem esclarecimentos à comissão sobre casos de pedofilia no Acre. Essa convocação e esses convites é para elucidar essa questão da omissão dos órgãos públicos em relação aos crimes de pedofilia que estão ocorrendo no Estado do Acre. Legenda Adriana Zanotto